A contratação, muitas vezes, a gente contrata só por skills, por habilidades técnicas. E muitas vezes a gente esquece das habilidades comportamentais, que são as chamadas soft skills. E muitas vezes as pessoas são demitidas justamente por causa das soft skills. As habilidades técnicas podem ser desenvolvidas por treinamentos, por habilidades de gestão de conhecimento, mas as soft skills geralmente são habilidades mais complexas e que exigem, lógico, do gestor também. Você pode trabalhar com desenvolvimento, como eu falei, de treinamentos, você pode capacitar essas pessoas, você pode, enquanto líder, você não pode ficar se pegando em detalhes extremamente operacionais, aquele micro-gerenciamento, mas é sua função entender quando você tem que desenvolver um colaborador. E esse desenvolvimento passa pela capacitação, passa por colocá-lo junto com alguém que tenha mais experiência, passa por ter processos organizados, processos estruturados, para que a pessoa entenda procedimentos, para que a pessoa saiba o que ela tem que fazer do dia a dia. E, claro, passa por feedbacks constantes, feedbacks rotineiros, para que a pessoa entenda o quanto que ela está se desenvolvendo ou não. A partir disso, lógico, existem pessoas que não estão capacitadas, pode ser raro numa contratação, evidentemente, mas a partir daí, evidentemente, depois de alguns feedbacks, e se realmente não cabe ali, ou ela vai ser relocada em alguma outra função, ou depois, realmente, depois de alguns feedbacks, claro que aí pode ocorrer algum desligamento, mas acredito que aí tem que ser testado essas outras possibilidades antes disso acontecer.